Boa tarde a todos amigos do RPG do Serjão Estamos aqui mais uma vez da semana, gravando aqui E um vídeo rapidinho aqui, vamos fazer um pouco de jogatina também Hoje falando do Império Online Como sempre fazendo aqui, sempre uma vez por semana estamos fazendo aqui O jogo Império Online, o seu jogo de estratégia medieval Sejam bem-vindos aqui ao canal do RPG do Serjão Um canal de jogos de estratégias medieval Fantasia, tabuleiro, espacial, aventura, dicas Também fazendo bate-papo, por aí vai Nós falamos de jogos de estratégia Damos para você aqui Obrigado a você A vocês que estão chegando aí no canal do Twitch TV E também no nosso canal no Youtube Sejam bem-vindos todos que se inscreveram aí nos canais do RPG do Serjão Ok? Bom, beleza, vamos lá E também o nosso blog também, tá RPG do Serjão.blogspot.com.br A nossa página no Facebook, os novos membros que entraram lá também, obrigado Perdão Deixa eu só regular aqui Soltou o fio aqui, peraí Aí, pronto Então seja bem-vindos todos que entraram lá também na nossa página no Facebook, tá E como vocês sabem, estão vendo aí, acabou aí a Copa do Mundo, né Que foi um sucesso, foi muito bom, né E deu, Biano, deu aí o que você falou mesmo, né O campeão, vamos mostrar para vocês O grande campeão foi 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 A Macedônia Tá aí a Macedônia do Norte Conquistou aí campeão aí do Da Copa do Mundo, do Império Online, tá Então tem aí os 10 Os 10 melhores, né Vamos dizer assim Mas tá aí, em primeiro lugar A Macedônia, né Aí tá aqui Né Pontos de influência dela 181,8K Aqui tá os pontos gerais dela, né 23.444,5M Deve ser milhões, né Você ganhou, acertou, Biano Eu falei que ia ser a Bulgária, né Ah, é, deu a segunda É, deu aqueles que nós falamos que ia, né Que ia ser Que ia chegar mesmo, né Que ia brigar pelo título, né E o Peru, rapaz Aqui a Romênia foi terceiro, tá A Macedônia do Norte Bulgária e Romênia Os três melhores, exatamente Esses três aqui, ó Né O Peru surpreendeu, rapaz O Peru que teve aí uma Nós falamos de Geopolítica Nosso canal, lá no outro canal de Geopolítica, né O Peru, rapaz Que o presidente tentou um golpe aí, né Ficou aí em quarto lugar, né Em quarto ficou o Peru aí Surpreendeu Fiz uma boa campanha aqui no No Na Copa do Mundo, no Império Online, né A Sérvia ficou em quinto Com Em quinto, aqui tá a pontuação Vejam aí Rússia em sexto Croácia em sétimo Brasil em oitavo E Nono A Geórgia em décima Turquia É, o Brasil Fui comemorar aí Porque ficou de novo Porque Ultimamente os brasileiros Não estão unidos em nada, rapaz Eu não sei como entrar aqui Tá Tá Então, tem a classificação completa Tá Eu vou abrir a classificação completa Quer ver? Pera aí Só um minutinho Vamos ver Bom, a classificação completa Tá aí, ó Aí tem aqui A Itália Que tinha A Polônia também, né Que a França Estados Unidos Que já foi campeão Décimo quinto, né Portugal aí Décimo sexto Décimo século Espanha Argentina Décimo oitavo E por aí vai, né Então são 30 a colocação Na Moldova Moldova Moldovia Moldova Né Hungria Alemanha Daí 24 Alemanha Então tá aí Acabou a Copa do Mundo, né Então parabéns aí A Macedônia do Norte Macedônia do Norte Parabéns pelo título Parabéns à Bulgária E à Romênia Está aí os três melhores Né Ouro Prata E bronze Aí, né Estão definindo aí Né Parabéns aí aos campeões Tá Então Tá aí E antes de começar Nossa jogatina No Império Online Eu quero que vocês Entrem Lá no Youtube, né Vocês vão entrar no Youtube Tá lá Aqui é Comunidade, né Clique lá Deixa eu fechar aqui A Liga Mundial, né É Vocês Clique lá na comunidade Vocês vão abrir Essa enquete aqui É uma pequena enquete Que eu tô fazendo, né Que RPG de estratégia Você mais gosta É Tá lá As alternativas Medieval e fantasia Espacial Aventura E ficção Estratégia de guerra Ou todos os gêneros Se você gosta de todos Então vote aqui Tá Todos os gêneros Como eu votei Eu votei em todos Não quero influenciar ninguém não, tá Mas eu gosto de todos Claro que eu Se eu faço RPG medieval Fantasia Espacial Estratégia de guerra Porque eu gosto de todos, né Alguma pessoa votou em medieval Fantasia, né Então Tá aí Então entre lá na nossa enquete Aqui da comunidade Lá no YouTube, tá Entre lá E votem Estes campeonatos do Império Online Foram todos Pela versão V6 Sim Pela versão V6 A versão V5 não tem Aquela Foram que a versão V5 Lá não dá não, meu amigo É muito lerdo Não dá não A versão V6 É a versão mais moderna, né Então não tem como Você fazer Copa do Mundo Com a versão V5, né Não Não tem como, Biano Não tem como Né É uma carroça, cara É muito Né É legalzinho Acho que deveria mudar muito O Império V5 Deveria fazer algumas mudanças Até um Deixar de lado, né Não sei Né Entendi O V5 só tem muito Muita mutreta É verdade É, inclusive Eu ouvi falar também Que o V5 pode hackear, né Não sei Vocês arrumaram isso, né Não sei Mas vamos lá Vamos pro Império Online Vamos fazer um pouquinho de jogatina Então tá aí Entre lá na nossa Comunidade, tá Aqui do Do RPG do Serjão No canal do YouTube E por favor Respondam lá E se você tem a Né Entre lá E faça essa pequena Votação Na nossa pesquisa Tá ok Vamos lá pra jogatina Então vamos lá Deixa eu só Aumentar a tela aqui Se a música estiver Alta aí Você dá um toque pra mim Que eu baixo aqui Que bia, tá Então aqui eu tô na Na versão do Universo paralelo Né Deixa eu ver se tá alta A música Dá um toque pra mim No barulho chato Vamos lá Vamos fazer uma Arrumação aqui Pertinho De Marte Pois é O RPG do Serjão Por hoje O jogo Império Trazendo os resultados Da Copa do Mundo Que foi vencida Pela Macedônia do Norte Melhorou agora né Ok Beleza Então Vamos lá Vamos fazer Uma vez por semana Nós fazemos Império Online Império Online Que tem um grande Muitos fãs Aqui no canal Do RPG do Serjão Muita gente Curte e joga O Império Online Aqui no Canal do RPG do Serjão Deixa eu aumentar Aqui a produção Aumentar a produção Nós estamos aqui Fazendo O Universo Paralelo Tá Bele Tá Universo Paralelo Que isso Sim Sim Deixa eu ver quantos Tem de tropa Aqui né De repente Vamos fazer um ataque Aí Tem bastante Quatrocentos Quinhentos Seiscentos Setecentos Tropa Fazer mais um Ah Tem a roleta Aqui pra Palácio De recrutar Tropa Deixa eu gostar Mais que eu ganho Nesse tropa Aqui né Como que é? Livre Flores Seja bem-vindo Ah tá Novo Novo membro Seja bem-vindo Aqui Livre Flores Bem-vindo Aqui ao canal Obrigado Obrigado aí Por assinar O nosso canal Aqui do Toei TV Muito obrigado Seja bem-vindo Aí Ao nosso canal Aqui Do RPG de Sajão Bem-vindo Seja bem-vindo Temos o canal Pega o comecinho Do vídeo Depois Temos A nossa playlist Lá também No Youtube Estamos organizando Uma playlist Ainda Tá Devagarzinho Mas nós chegamos Lá Deixa eu ver Aqui Como eu falei Tem uma Grande legião De pessoas Que gostam Do Império Line E eles modificaram Muito Cresceu muito O Império Line Né Nesses anos Todos Ainda A gente Dá pra fazer Uns ataques Aqui Que legal Temos outros jogos De estratégia Também De espacial Medieval Tem bastante Seja bem-vindo Também Nós fazemos Império Line Uma vez por semana Aqui Tá Pegar os vassal Aqui Ah, não somos bons Não Nós estamos aprendendo A chacar Vamos criar Aqui naquele Com o meu barco Vamos vassalar Vamos anexar Isso aqui Tá Vamos anexar 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 província Caso você Que A província Que você Quer anexar Esteja composta Por vários terrenos Que dão bônus Modificadores Diferentes Antes de anexar Terá de escolher O terreno Que cujo bônus Que é Ah, tá Fértil Fértil Deixa eu falar Coisinha aí Para o pessoal Que está chegando Agora Eu vim por causa Eu estava pesquisando É muito boa Eu vou voltar a fazer Aqui no canal Também É difícil Mas eu comecei a fazer Tá Vou voltar a fazer Não Esquenta a cabeça Não Legal Seja bem-vindo Obrigado Viu Lindo e flores Obrigados Muito obrigado Não Tem vídeos lá Vou colocar vídeos lá Vou fazer sempre Aqui, tá É muito legal A versão de Android Ficou melhor Do que a outra Versão lá Legal Opa É fácil O problema Opa As tropas avançadas É verdade Demora um pouco Muito Um pouco mais Demora mais Mesmo É verdade Mas É um jogo De se fazer E fazer E fazendo Tá Dedicando Então Eu ia errar aqui Já ia perder Vou ter que levar A Riete Então Mas Eu vou fazer Começar a fazer Também Viu Viu Lívia Flores Eu vou começar A fazer de novo E talvez Eu estou pensando Em fazer a versão Velha Também Fala para ele Biano Como eu jogava Todo mundo tinha medo Do RMXP Não confie em ninguém Quando adicionar alguém Nos seus clãs É verdade Lá no Nesse jogo De clã Nós não adicionávamos ninguém Porque são tudo Falso Biano está certo O que está falando E são muito falsos E são muito falsos Não tinha como Você Era tudo falsidade Os caras Atacavam Atacavam Traia você Não vai dar para atacar Porque você é a Riete É isso Era guerra total Era guerra total Mas é assim O jogo ficou Um tempo O outro O ar-comando Ficou um pouco Fora de foco Agora parece que estão Porque o Império Lá a gente comprou O ar-comando Parece que está Tentando modificar Alguma coisa Já está dando Alguns Alguns Como é que fala Algumas armas Para os outros Também Está só Tanto de graça Lá Então A gente entra lá E a gente pega De graça Alguma coisa Mas é isso Que estão fazendo Eu perdi Evento diário É Tem os eventos diários Lá Que é Também Muito legal Muito legal Os eventos diários Deles Mas é bom Vocês já vão ir vindo Aqui Eu não vou voltar A fazer Esse jogo Porque Porque agora O ar-comando O ar-comando Também é do Império Online O Império Online comprou Mas a versão Mobile É legal Parece o ar-comando Do site Do início Da criação Depois começaram A lotar De eventos É verdade Ficou Muito Cheio Ah bom Você colecionar As armas Do ar-comando Também é legal Bom Vamos falar um pouquinho Aqui Das guerras Está tendo Uma guerra Aqui entre o inferno O inferno E C-C-C-P Terminou Aqui Generais Capturado Quare Acampamentos De barbo Destruído 1473 1473 1471 Ataques Em total Para acampamento De barbo Legal Legal Deixa eu ver O que eu estou falando Aqui Também tem muitos Tropos Da hora Sim As tropas São muito Bacanas Mesmo O visual Deles É muito bom Concordo 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 Bastante É difícil Ver Você falou Aí Lindes Lindes Flores É O brasileiro Não faz muito Ao vivo Não jogam muito Assim Ao vivo É pouca gente Mesmo Mas tem Se você procurar Você vai achar O rei morreu O rei está velha Eu vou rodar Essas coisas Agora Não vai demorar Muito Deixa eu ver Lá no canal No blog No canal No facebook Eu costumo Colocar Links De dicas De todos os jogos Que eu faço Aqui Eu vou ver Se eu acho Foros Do arcomander Aí eu vou Colocar link Lá no RPG Do saijão No blog Ou no blog Ou na página Do facebook Tá O que eu acho Eu coloco lá Mas todos os jogos Que eu faço Aqui Eu estou colocando Eu estou colocando Link lá De dicas Lá Do blog E na página Do RPG Do saijão No facebook Tá ok Tem os endereços Abaixo Quando você clica Aqui Você vai achar Os links Minha Minha força Aérea Tá muito fraca Tá pior Que meus blindados Leve Que nem Nem o pay Não é só o seu Não Nossa A nossa base Lá então Que setor que você está Escreve aí No chat No chat Que setor que você está Lá no arcomander A gente jogava Tanto que O pessoal achava Que o nosso clã Não dormia Verdade Era quatro pessoas Né Era Olha Foi uma época Foi estressante E aí Impera Line Controu Né Eu Já cansei de falar Que o Impera Line Contou Bom Vamos aqui Arrumar Nossa A nossa Aliança Pesquisas Não tem pesquisa Fazer uma Contribuição Pequena Aqui Contribuição Pequena Contribuição Pequena Pequena E aí Não dá Não dá Não dá Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Ela é separada Dos setores Dos setores É um pouco Diferente Mas Você tem os países Ali tem o mapa Do mundo É diferente Uma vez Más bem Diferente Eu não instalei Se quiser instalar Depois Bias Claro É pra você Não serve Você Vai Dedicar vamos ver quem tá ganhando aqui, tá pra fechar aqui, batalhas de influência, leque de influência, os playboy, eles já pegaram 36 castelos, os playboy já pegaram 36 castelos, tô juntando pontos pra pegar BP, é isso, é um jato, é um jato, né, 3, 4, é um jato, é, acho que sim, se fala, é um jato, acho que é, é legal, é bom, hein, isso aí é bom, todo jogo de estratégia, tem que ter paciência, se tiver, vai longe não, tem que dedicar, né, encostar, vou entrar no outro, deixa eu ver aqui, no outro servidor, vou entrar no V6, 310, tá bom, vai desaparecer, vou desfocar um pouco aí, peraí, aí, ah, agora eu queria falar pra vocês, uma coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, é o novo hall da fama, tá, tá, e esquecendo, eu só consegui achar agora, porque apareceu aqui, tá, eu ia, deixa eu fechar aqui, deixa eu só pôr a tela cheia aqui, senão, sim, é um jato, ótimo, beleza, pessoal, é, pessoal do, do, do Império Online, eu ia mostrar aqui pra vocês, um novo hall da fama, eu esqueci, como é que eu posso esquecer, surgiu o novo hall da fama, eles atualizaram aqui, eles atualizaram aqui, o Império Online, tá, você entra lá, tá, e muito legal que eles fizeram aqui, vai desfocar de novo aí, peraí, então aqui você tem o hall da fama, tá, é muito bacana, se você quiser, ó, tá, eles colocaram detalhadamente, em todas as temporadas, aqui, tá, tá, e aqui você quer procurar jogador, você quer, vou colocar meu nome, por exemplo, tá, Sérgio MM, e vai aparecer o meu rank, né, a dozeira do que eu estou jogando, a data que eu entrei, a façanha que eu ganhei, medalha e tal, deixa eu ver o que ele escreveu aqui, ele tá falando do jogo ainda, meu jato, que eu uso atualmente, ainda tá, o level 1, dá até vergonha, melhor pegar outro, 30 vezes, muito melhor, level 1 do que o par, é, eu tenho, eu tenho, pra você ter uma ideia, eu tenho carros blindados lá, tá no level 1 também, tá no level 1 também, eu tenho, eu tenho, né, não é só você não, o que demora às vezes é o conserto, verdade, tem que ter tório, não é só você não, viu, também tem muito carro lá, blindado, tá no level 1, um avião, e por aí vai. Voltando aqui, né, do Impero Online, é, então aqui mostra a posição, né, o imperador veterano que eu sou, ganhou, as medalhas que eu ganhei, o último torneio que eu participei, muito legal o que eles fizeram aqui, ó, né, a posição minha do último torneio, né, aí tem aqui, ó, minha classificação por ponta, o gráfico que eles fizeram aqui, né, é, o Biano tá falando, vergonha de desistir de atacar o inimigo, Sérgio, Sérgio ia de qualquer jeito, cara, é só, qualquer jogo que eu jogo aqui, até esse Impero Online que eu tô jogando aqui, eu ataco de qualquer jeito, eu não tô nem aí se o cara é grande, pequeno, eu não tô nem aí, se o cara, ó, é só você acompanhar os meus jogos aqui, qualquer jogo de estratégia que eu jogo, o cara pode ser um gigante, eu vou lá, ataco, eu perco, mas que eu vou sucatear ele, ele usava um carrinho tão pequeno que dava até vergonha, você se lembra, pena que não tinha, a internet tava filmando naquela época lá, e os caras vinham com um monte de coisa, a gente quebrava o mundo, eu gosto de me divertir, aí o Clemente vinha, aí o Clemente, é barato, é qualquer jogo, eu ataco, então, é a que tem, eu não vou conseguir fazer aqui, aí tem as medalhas que eu ganho aqui, né, a façanha, então, uma coisa que eles fizeram que ficou muito bom, foi o, aqui, o Raul da Fama, né, o novo Raul da Fama, aí tem aqui, todos os tempos, eles colocaram, né, olha só, muito bacana, os reis que ganhou, né, aqui, ó, bem detalhado mesmo, o jogador que ganhou do reino, né, torneios, os torneios, tem tudo aqui, os caras detalharam tudo aqui, ó, as Copas do Mundo, quem ganhou, a última agora, ó, a Macedônia do Norte, né, o último torneio que ganhou a Macedônia, a Bianca tá falando, nunca desista, Flores, continue sempre, mano, é isso aí, nunca desistir, né, e brincar, se divertir, dar risada, brincar, encher o saco dos grandes, é isso, esse é o lema nosso aqui, bom, aqui tem todos os torneios, né, do Impera Online, né, então eles fizeram uma coisa bem detalhada, olha só que bacana, ficou muito bonito aqui, eu achei muito lindo, esse novo, esse novo, raul da fama deles aqui, né, olha só, tem todos os torneios aqui, olha só, bacana mesmo, parabéns para a equipe do Impera Online, aí, passar devagar para vocês verem aí, tá, muito bacana mesmo, tá, olha só, gente, que legal, eles capricharam no Raul da Fama, olha só, muito bacana, ficou muito lindão, essa, essa página do Raul da Fama do Impera Online, olha só, muito legal, tá, legal para caramba mesmo, parabéns ao pessoal da equipe do Impera Online, aí, olha isso, gente, todos os torneios, todos os campeonatos, do Impera Online, muito legal, é isso aí, muito legal, deixa eu ver aqui, este Raul da Fama ficou muito, ficou lindo demais, Biano, ficou muito bonito mesmo, o Raul da Fama, olha, bacana, parabéns mesmo, o pessoal do Impera Online, capricharam mesmo, tá bom, Raul da Fama, deixa eu ver aqui, deixa eu fechar aqui o YouTube, né, fechar o YouTube, voltar aqui, então, seja bem-vindo aí, tá, seja bem-vindo, curta aqui o nosso canal, você vai dar risada, você vai, e acompanha o nosso jogo, se você quiser entrar lá no, é só falar o setão que você tá, que eu mando até alguém lá, para filmar, gravar, jogar junto, quebrar os caras junto, vamos se organizar aqui, segue aí, as páginas aí, e vai conversando com a gente aí, mandando mensagem aí, vamos brincar junto aí, vamos se divertir, vamos crescer junto aí, jogo medieval, fantasia, espacial, aqui nós fazemos jogos espacial também, estratégia, já viu, o que é? Ah, o nome não é estranho, não é estranho o nome não, eu não tô lembrado, eu vou dar uma pesquisada depois, eu vou dar uma pesquisada depois, eu vou dar uma pesquisada depois, deixa eu dar só um, uma copy aqui, arrumar o palácio, agora aqui eu tenho troca de som, eu acho que é, aqui sim, aqui eu acho que eu tô fazendo, um ataque, um ataque, um ataque, ah, um guarda comander, sim, um guarda comander, é, é assim, é o nome, um, um blindado, não é? isso aí, isso aí, eu tô falando, o nome é assim, eu tô guardando o nome em inglês ainda mais, se fosse espanhol eu guardo mais inglês, inglês não é comigo não, é no ar comander, sim, sim, acho que eu sei o que é agora, não sei o que você tá falando, acho que eu sei o que você tá falando, eu vou pegar um ataque aqui, anexar, coloca que tem tropa aqui, vamos anexar aqui, vamos anexar, avançar, atacar e anexar, agora tem muita a riete dá pra quebrar tudo vai mas é só levar um pouco de dinheiro vou levar todo mundo e acrescenta aqui mais armadura mas cartografia e moral do exército também vamos lá é tipo o mega tanque a verdade lembrei agora lembrei é da família do mega tanque sim eu tenho ele eu tenho ele lembrei agora o nome assim é difícil guardar a da família do mega tanque verdade eu tenho ele eu peguei peguei ele sim é muito bom é muito bom legal a gente detonou todos a gente pegava esses mega tanque quebrava tudo a gente quebrava tudo esses mega tanque aí na verdade a situação fazer um ataque que eu vou encerrar aqui ó tá era muito bom é muito bom mesmo é bacana é da família é verdade eu vou ver se semana que vem eu faço uma viva delas aí eu faço um evento aqui no arcomando a gente a gente comunica aí a gente brincar é muito legal e acionar essa menina enquanto as tropas chegam lá deixa eu ver aqui colonizador colonizador o negócio era tanto que a gente fez um canal para zoar e o vídeo oficial antigo da um blog para ele depois aí para ele ver a lista de inimigos que nós tinha lá faça um blog para ele aí no chat aí se você conseguir aí o blog para ele aí a lista de inimigos que tinha lá é muito legal se eles tiveram line ainda eu passo beleza é se eu tiver a gente passa depois deixa eu acender aqui para aí e 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 aí eu acho que não tá mas não tudo bem mas e aí e aí e aí eu vou fazer um ataque aqui e aí que eu ia fazer somente minutos fez trinta mas tá bom vamos lá vamos fazer esse ataque aqui dá umas melhorias aqui, a gente encerra aqui o nosso evento, tá? RPG do Sergão hoje com o jogo Império Online, sejam bem-vindos ao canal do Império Online, o canal de RPG de Estratégias, vamos ver se as tropas estão chegando, opa, tá voltando já, tá voltando já, aí deu certo, vamos ver o resultado, outras, depois de vencer ganhei um inventário, né, militares, opa, venci, ganhamos, né, anexamos aqui, né, a província 2 foi anexada com sucesso, aqui tá, os bônus, tá, então tá aí, anexamos, né, vamos ver como foi a batalha, peraí, peraí, não fechei, não peço, vamos encerrar, opa, cliquei errado de novo, caramba, tô, cadê, que tem militar, vencer, vamos ver como foi o relatório aqui, aí nós encerramos aqui, tá, vamos ver como é que foi a batalha, aí nós encerramos aqui o nosso evento, tá aí os espadachinhos, avançando, né, os cavaladinha deles deles também avançando, espadachinhos entrando em ação, avançaram, espadachinhos, temos arqueiros deles aqui, vitória fácil, hein, as arriete agora vão arrebentar, cadê as arriete, olha a defesa deles, é boa, hein, tanto de flecha que veio, e os arriete, isso, derrubando as rivalhas, tchau, isso, olha aí, fiquei batalha lá dentro, nunca vi isso, é a primeira vez que eu vejo, primeira vez que eu vejo uma batalha lá dentro, sério, sério, uma batalha lá dentro, era a boa resistência deles, hein, a resistência deles era forte, não é fraca não, gostei, anexamos, bom, agora vamos ver se tem gente ferida aqui, né, não, não teve, não teve, não teve, não teve, legal, bom, então vamos encerrar, nossa, nunca vi também não, foi tranquilo, rapaz, é, nunca vi a experiência deles dentro, vamos encerrar, Biano, vamos encerrar, vamos tomar um cafezinho agora, né, da tarde, gente, então vai pessoal, encerrando aqui, obrigado aí ao novo, nosso novo membro, o Inver Flores, sejam bem-vindos aqui no canal do RPG do Serjão, aqui do Twist TV, no YouTube, temos o nosso blog também, rpgserjão.blogspot.com.br, a nossa página no Facebook, sejam bem-vindos, obrigado aí, e até a próxima, se Deus quiser, até a próxima. Tchau, 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 tchau.